Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. Antes de começar o vídeo de hoje, eu gostaria de fazer um pequeno lembrete aos nossos espectadores aqui no canal. O canal tem o objetivo de defender a liberdade de expressão e de imprensa, e por isso ele dá a oportunidade para que todos se manifestem. Não é apenas para alguns se manifestarem, todos que tenham interesse podem se manifestar. Seja nos comentários, seja no chat ao vivo, toda vez que a gente estiver fazendo uma live, você pode deixar o seu comentário ali. Durante as nossas entrevistas, nós temos feito entrevistas com muitas autoridades. Temos convidado algumas que não comparecem, é claro, mas nesse caso a gente não pode obrigar ninguém a comparecer. A gente pode convidar e evidentemente aguardar pelo comparecimento. Eu já entrevistei aqui o prefeito Timino Filho, aqui no canal, já entrevistei o ex-secretário de Segurança, Fábio Abreu, que é pré-candidato a prefeito Terezina. Já convidei o ex-secretário de Estadual da Cultura, que também é pré-candidato a prefeito Terezina, o senhor Fábio Novo, que não nos deu nenhuma resposta. Também fiz convite ao senhor Cléber Montezuma, que é pré-candidato a prefeito Terezina pelo PSDB. E mais recentemente tive a oportunidade de convidar o doutor Francisco Pedrosa, que é pré-candidato a prefeito Terezina pelo PDT. O doutor Francisco Pedrosa confirmou sua participação para esta terça-feira, que é dia 18 de agosto. Portanto, nós iremos, nesta terça-feira, a partir das 7 horas, fazer uma live com o professor Francisco Pedrosa para conhecer suas ideias, sua história, o que é que ele pensa sobre Terezina, o que é que ele quer ser prefeito de Terezina. Então, esse é o primeiro momento aqui do nosso vídeo de hoje. O outro momento é... As pessoas ficam na internet, as pessoas ficam no WhatsApp, nos grupos de WhatsApp, que dizem, olha, mas ele não entrevista, ele não questiona, ele não bota fulano no ar, ele não entrevista o governador. O governador está convidado, ele pode comparecer aqui no nosso canal a qualquer momento que ele bem quiser. Eu não tenho culpa se ele não tem o interesse em fazer parte aqui do nosso hall de entrevistados. Mas na hora que ele achar conveniente, o espaço aqui está garantido para qualquer indivíduo que se sinta afetado, para qualquer indivíduo que queira manifestar alguma coisa de interesse público. Então, o nosso espaço aqui está garantido para todos. Mas hoje, no nosso vídeo, eu queria falar sobre essa... Queria não, vou falar sobre essa questão de militância digital. Eu tenho visto aí muitas pessoas também nas redes sociais, nas páginas de internet, dizendo, olha, existe milícia em Teresina praticada por político A, por político B. E eu quero informar a você que a única milícia, a única pessoa que é processada entre a autoridade piauiense, entre as autoridades do Estado do Piauí, por prática de milícia virtual, por essa militância, por diligência da Polícia Federal, por investigação do Ministério Público Federal, a única pessoa processada pela prática de formação de milícia, os tais digitais influencers, é o governador do Estado, o senhor Wellington Dias. Ele responde a ações que tramitam na Procuradoria Eleitoral de Minas Gerais e também aqui no Estado do Piauí. Foram abertos procedimentos, inicialmente, para analisar se houve irregularidades envolvendo o pagamento de influenciadores, ou seja, a formação de milícia digital em redes sociais para fazer publicações favoráveis a candidatos do PT. Inicialmente, foram beneficiados três candidatos, entre os que a gente conhece. A senhora Glaise Hoffman, que é deputada federal e presidente do PT. O senhor Luiz Marinho, que foi prefeito de São Bernardo do Campo e foi candidato a governador de São Paulo, por sinal, ficou em último lugar. E o senhor Wellington Dias, que foi reeleito governador do Piauí. Tudo isso aconteceu em 2018 e esses processos tramitam até o presente momento. Eu imagino que eles devam tramitar até os séculos sem fim a mim. Mas a verdade é que existe a ação eleitoral, a investigação em função da contratação e do pagamento de milícia digital. O caso ganhou repercussão depois de uma série de postagens que exaltavam a gestão do governador do Piauí, Wellington Dias, que na época era candidato à reeleição. E muitos internautas passaram a acusar o governador de pagar uma agência de influenciadores digitais para divulgar, meu prezado espectador, mensagens positivas a seu respeito. A prática é considerada ilegal e configura propaganda irregular, ou até caixa 2. Eu só queria entender por que um processo desse não vai ao julgamento. Por que não se conclui nunca? Será que é difícil você constituir prova, já que as provas estão todas aí no meio digital, já que as provas estão todas aí na internet, elas não foram colocadas num limbo, você não vai precisar de fazer quebra de sigilo telefônico de ninguém. Está tudo aí à luz dos olhos de toda a gente. Então a ação foi denunciada pela influenciadora digital, a senhora Paula Holanda, que na sua conta do Twitter disse que foi procurada por uma agência, uma agência de marketing digital chamada LaJoy. Essa agência propôs a essa jovem a publicação de comentários a favor do Luiz Marinho, a favor da Gleisi Hoffmann e a favor do governador do PT aqui do estado do Piauí, que seria uma ação de militância política em prol da esquerda, mas que não teria a finalidade de beneficiar nenhum partido de acordo com o que foi proposto para essa influenciadora digital, Paula Holanda. O que é um influenciador digital? Um influenciador digital é um indivíduo que está na internet, que tem um canal, que tem um Twitter com muitos seguidores, e cuja opinião é constantemente compartilhada e assimilada pelos seus seguidores. Então, veja bem como é complicada essa história, porque você contrata um indivíduo para que ele influencie aquelas pessoas de que sua opinião tem mais valor, tem mais importância e que deve ser seguida. E nesse caso é um tiro em cima de uma certeza, quando se investe nesse tipo de cidadão, nesse tipo de cidadão. Então, seria a princípio uma militância política para a esquerda, mas que não teria nenhum cunho partidário. No trecho divulgado pela internauta, na sua página do Twitter, não havia menção a pagamentos, mas ela aceitou participar, não falou sobre pagamento, depois se descobre que havia sim um pagamento mensal, inicialmente de dois mil reais para cada um dos influenciadores trabalharem durante aquela campanha, no sentido de garantir o maior número possível de postagens favoráveis ao governador do PMI, à senhora presidente nacional do PT e ao senhor Luiz Marinho, candidato a governador de São Paulo. Essa senhora, Paula Holanda, ela relatou ao Ministério Público Federal e Ministério Público Eleitoral, é claro, que concordou participar de duas postagens. Uma sobre a senadora Gleisi Hoffmann, que é presidente do PT, porque, para ela, essa postagem seria em função de uma causa justa. Ela entendeu como sendo uma causa justa. E a outra, por conta de uma suposta perseguição ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ela entendeu que seria justo lutar pela libertação do Lula. Eu fico pensando na cabeça de uma pessoa dessas. A outra seria sobre o candidato petista ao governo de São Paulo, o senhor Luiz Marinho, porque parte de sua família, ou seja, da família dela, da senhora Paula Holanda, mora em São Paulo e ela tem um interesse pela agenda paulista. Então, ela foi lá e deu o seu aval para o senhor Luiz Marinho, o que denota que ela é ali daquele perímetro, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Porque esse processo envolve também um pessoal ligado ao ex-governador, o senhor Pimentel, de Minas Gerais, que é do PT. Mas a influenciadora digital, ela contou ter desconfiado de que não se tratava de uma ação partidária, de que não se tratava de uma... aliás, de uma ação apartidária. Não se tratava de uma ação meramente ideológica em causa de esquerda, mas sim de uma questão a favor de partido especificamente do PT. Quando pediram a ela que fizessem postagens exatamente sobre o governador do Piauí. Quando ela disse o seguinte... Quando disseram para eu o seguinte... Falei agora fazer... Dizendo que o governador do Piauí foi o cara que mais realizou ao longo de toda a trajetória do Estado em apenas os últimos quatro anos. Foi feito mais que todos os governos anteriores do mundo. Ela disse, não, isso não está certo. Primeiro, eu não conheço esse cara. Não sei o que foi que realmente ele fez. Então, vou fazer uma pesquisa para ver se eu aceito ou não. Isso foi o que ela colocou para essas pessoas que a procuraram. E no que ela foi fazer, a tal da pesquisa, ela diz ter se deparado com uma situação inusitada para a proposta que lhe foi apresentada. Pela opinião da maioria dos internautas, a opinião efetiva e não a opinião comprada, o governador não foi um bom governador. Ela leu que ele havia sucateado, militarizado e partidarizado a educação piauiense, além de ter silenciado mulheres dos movimentos sociais, mulheres dos movimentos negros, mulheres dos movimentos educacionais, em função dessa partidarização, dessa militarização e desse sucateamento do setor educacional. Já estava em operação, em andamento a operação Topic, que já estava em andamento, aquela operação que tratava sobre desvios da ordem de 100 milhões de reais na merenda escolar. Enfim, ela entendeu que não aceitou fazer a militância virtual, a militância digital. A milícia não conseguiu contar com o apoio da senhora Paula Holanda. Então ela continuou sendo pressionada e resolveu denunciar. resolveu denunciar esse fato. O público foi bastante divulgado durante a campanha, foi bastante divulgado depois, no sentido, inclusive, esse agora, de que nós estamos fazendo para cobrar da autoridade pública que faça efetivamente o cumprimento da pauta. Que leve a denúncia, ou então não leve, se não há motivo, mas que tire logo, não é isso de pauta. Se não tem motivo nenhum para denunciar o governador, se acha que ele não comprou, se acha que ele não pagou militância, então tira isso de pauta. Mas se tiver o indício, se leve às consequências finais da investigação até a denúncia, para que se chegue a um denominador comum e se reestabeleça o procedimento da legalidade, que é o que não tem no Piauí e que é o que, na grande maioria dos casos, não tem no Brasil. Mas tem uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral que diz o seguinte, é vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que é identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos políticos, coligações e candidatos e seus representantes. Vamos dizer que você tenha um vídeo que você publicou no Facebook, você queira que esse vídeo chegue a um número maior de pessoas, então você vai lá e paga no Facebook o impulsionamento desse vídeo, mas tem que colocar lá o CNPJ, a pessoa responsável, etc. Isso é admitido perante a lei. Agora, você pagar pessoas, CPF, não CNPJ, CPF, ou contratar CNPJ para que contrate inúmeros CPFs a fim de obter o maior número de visualizações ou a fim de obter uma mensagem equivocada, distorcida da realidade, isso é considerado ilegal pelo Tribunal Superior Eleitoral. E aí eu pergunto de novo e de novo, por que que esse governador ainda não foi punido pelos atos praticados e se constituir crime processado e penalizado na forma da lei? É difícil, porque essa postagem de milhares de influenciadores digitais, ela termina chegando a um grande número de pessoas e fazendo com que as pessoas acreditem naquela verdade que é uma verdade inexistente. Portanto, para aqueles que vivem colocando na internet sobre milícia digital, saibam, senhores, que o único político no Piauí, em nível nacional, processado por milícia digital, chama-se o senhor governador Wellington Dias. E ele está, como qualquer autoridade que se sinta, já disse, afetada, convidado a nos dar esclarecimentos, seja aqui através das lives ou seja através de entrevista ao vivo, conforme ele desejar. Porque aqui não vamos fazer aqui e dizer, olha, fulano não fala, porque tem algumas emissoras de televisão, eu, por exemplo, não posso aparecer na TV meu norte, não posso aparecer na TV qualquer, tem umas TVs aí que eu não posso aparecer, né? Não sei por que que eu sou apenas um jornalista e um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parente importante e vindo do interior. Então, não posso aparecer meu nome, não pode. Se alguém fizer isso, meu Deus, vai ser defenestrado. Certo efeito, uma jovem publicou uma matéria minha no jornal, quase que demitiram a coitada. É triste isso aí. Mas aqui não, aqui qualquer pessoa pode falar. E fala, tá? Deixe o seu gostei, se tiver achado conveniente, também faça a sua inscrição no nosso canal, ative as notificações do sino para receber informações toda vez que a gente publicar um vídeo novo, e compartilhe com amigos, familiares e admiradores. A todos um grande abraço, nosso muito obrigado, Tony Rodrigues, Além da Notícia.